e fala galera fala pessoal aqui é ricardo souza minha gente mais uma vez para um novo vídeo aí tá antes de mais nada aí peço a você que inscreva-se aí tá acione o sininho aí para receber as nossas atualizações e compartilhe para que as pessoas vejam bom pessoal hoje eu tô aqui fazendo um trânsito transplante aí né tô transplantando aqui umas algumas mudas tá que eu postar germe lá de várias várias frutíferas aí aí que acontece aí sempre esse meu quintal aqui vez em quando aparecem umas formigas aqui rapaz e eu sempre uso aqui um inseticida natural tá é um inseticida fácil de fazer então vou tá passando para vocês aí para vocês até tá fazendo em casa que é muito bom e eficiente você usa apenas três componentes tá barato todo mundo tem esses componentes em casa eu geralmente eu faço meio litro tá aí você pode tá fazendo aí mais uma quantidade maior certo que você vai fazer aqui você vai precisar de vinagre de álcool tá tem que ser vinagre de álcool pessoal viu aquele outro vermelho não presta não tá é você vai precisar de 150 ml de vinagre de álcool certo você vai precisar de 150 ml de detergente pode ser qualquer um tá é você vai precisar de 20 cravos da minha que esses cravozinho aqui você vai pegar esses cravos aqui tá os 20 cravos minutos vai pôr para ferver tá durante aí uns 3 4 minutos dependendo do fogo alto a coloração é essa aqui ó tá ele vai ficar nessa coloração aqui após a fervura já pus para ferver né para adiantar o processo para o vídeo não ficar muito longo é você vai fazer a mistura dos três tá assim lembrando que aqui eu coloquei aqui eu coloquei 200 ml de água tá 200 ml de água mais 150 de vinagre e 150 de detergente é que vai então aos 500 ml certo bom aqui é só você misturar os três tá deixa os cravos dentro do do líquido não precisa tirar não tá ele vai apurando tá ele vai apurando e vai e concentrando mais ainda certo essa aqui geralmente eu faço esse sentido aqui para matar afastar e matar também baratas tá formigas para matar as formigas aqui do do da minhas plantas aqui elas não chegar perto mas ela é eficiente também é contra pernilongos tá moscas que eu falei baratas aí aranhas você pode passar é tira e queda tá é muito eficiente após a mistura aqui você vai estar colocando tá no seu borrifador certo vai estar aplicando tá na 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 nas suas as pragas aí no nos insetos aí pode porque é muito eficiente tá funciona mesmo certo você pode estar aplicando arredor dos vasos aqui detalhante como eu já falei em outros vídeos aí ele é muito eficiente em planta tá ele curando traquinose muita muitas outras pragas aí como a mosca negra do cidro e muitas outras coisas aí não tem não tem problema ele não vai prejudicar as suas plantas aqui você aplicando ao redor aí tá não tem problema nenhum o vinagre também não vai prejudicar a sua planta só se você põe em excesso ele queima raiz mas se você você não vai poder também na sua planta só nos cantos tá onde possivelmente os insetos passa desde uma barata formiga você querendo querendo passar também no seu banheiro sua cozinha também serve muito bem tá então os insetos aí você tiver uma bombinha maior que essa aqui tá você pode tá usando também certo é muito bom eficiente eficiente já usa algum bom tempo tá é a gente põe né as formigas morrem depois elas retornam eu apliquei eu apliquei aqui tem um formigueiro ali no canto ali ó eu apliquei tá e por aqui e realmente é a terceira aplicação que eu ponho e é muito eficiente tá bom pessoal a minha dica de hoje é essa aí tá muito barato tá já que um inseticida custa muito caro e não rende quase nada né se você comprar um inseticida industrializado aí para aplicar no seu quintal aí no seu jardim ou na sua residência mesmo ele não vai durar quase nada e esse aqui vai durar bastante tá minha dica essa de hoje é essa aí muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser deixa o seu like se gostou valeu